Música Fala galera, DR18Gamerica na área com vocês pra mais um vídeo rapaziada Galerinha, hoje mais um tutorial aí pra vocês, mais um tutorial que vocês nos pediram muito E hoje o nosso tutorial será um tutorial de escanteios galera Vamos mostrar aqui pra vocês vários métodos de vocês poderem fazer as suas cobranças de escanteio Aqui no eFootball PES 2021 Season Update Mas antes de mais nada, se for possível, deixa seu like aí Já deixou o like? O like tá azul? Muito obrigado pelo seu like Se for possível, compartilha esse vídeo também nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp e muito mais que nos ajuda muitão E claro, se não for inscrito do nosso meio de canal, gostar do conteúdo e vai acompanhar Se inscreva aí embaixo onde tá escrito inscrever-se Ative o sino e coloque todas as notificações pra ficar por dentro de todas as novidades no mundo do PES Beleza galera? Então, como vocês já sabem, um tutorial de escanteio completo aqui pra vocês Vamos ensinar vários métodos de você poder cobrar seus escanteios E principalmente o modo que nós cobramos escanteios aí sempre em lives Que vocês sempre perguntam DR, como é que tu faz pra tu encher a força quase toda aí E... Ela não ir forte, ela não ir lá pra baixo e tal Ela vai na pequena área Vou ensinar esse método também E outros métodos Então já deixe seu like Compartilha esse vídeo E claro, se inscreva no canal Tranquilo galera? Então é isso aí Chega de enrolação E vamos lá pro tutorial de escanteios completo galera Vem comigo Então galera, a primeira coisa que eu tenho que explicar aqui pra vocês Que com certeza vocês vão nos perguntar Como é que muda o batedor de escanteio na hora do escanteio Sem você precisar ir no plano de jogo Se você joga pelo PS4 Você vai apertar esse botão grande aqui ó Tote O nome desse botão é Tote Se você joga pelo Xbox One É o botão Options Tá bom? Olhem só Quero trocar o batedor Tô com a rascaeta Aperto aqui ó O Tote Vou e mudo Pro Everton Ribeiro Não quero com o Everton Ribeiro Tote de novo Arrascaeta Entenderam? Deu pra entender? Agora rapaziada No L Tá? Se vocês não sabem qual é o L É esse aqui ó Que tá rodando aí pra vocês No controle No joystick No L você vai apontar pra qualquer lado dele Pra cima Pro lado Pra esquerda Pra direita Pra baixo Que vai aparecer umas táticas ali de escanteio pra você usar Isso porque eu jogo por aqui ó Eu controlo meus jogadores pela seta Então pra mim é no L Se você controla seus jogadores aqui ó Se você controla seus jogadores aqui ó Por aqui Então você vai fazer Aqui ó Pra cima Pra esquerda Pra direita Pra baixo Qualquer direção dessa Vai aparecer Aqui no seu canto Esquerdo Umas opções de ataque Na hora do escanteio Olhem só Olha lá Apareceu ali pra mim ó Ó Apertei aqui ó Eu quero acelerar Eu vou Aponto pra cima Tá vendo Meus jogadores na área se mexendo Aperto pra cá de novo Ah não quero acelerar Quero pequena área Aperto pra baixo Viram aí Olha lá Os jogadores tudo indo pra pequena área Ah não quero mais não Eu quero fila indiana Aí eu vou pra esquerda Olha lá ó Todos eles Ah não quero mais não Eu vou pra segunda trave Todos eles vão pra segunda trave Entenderam? Agora aqui rapaziada Uma pergunta que vocês nos perguntam muito Até em outros tutoriais Que é sempre bom eu explicar ADR eu quero controlar um segundo jogador na área Como é que eu faço? Você vai pressionar o L1 Do jeito que eu tô segurando aí No joystick aí ó E apontar o R3 Pra direção que tá o jogador Foi pro Bruno Henrique Ah não quero o Bruno Henrique não Quero o Gabigol ó Você aponta pra direção que tá o Gabigol Ah quero o Ilharão Aponta pra cá ó Tá vendo aí? Ah eu quero tocar pra ele Você aperta o X Se tu quiser um toque rasteiro Ah eu quero cruzar Você vai e aperta o bola Que vai nele ó Ó apertou bola Foi no Ilharão Ó Tá vendo ali? Outra coisa Que é bem importante eu explicar pra vocês aí Como que vocês fazem Pros seus zagueiros Irem pra área Na hora do escanteio Tá bom? Você vem aqui no plano de jogo Aí você vem aqui Configurações do jogador Aí vem aqui ó Jogadores que atacam Então você vai selecionar Os jogadores que você quer Que vá pra área Você pode selecionar até 3 Tá? Vou selecionar esses 3 aqui Ah DR Como é que eu faço pro meu goleiro Ir pra área? Assiste o nosso tutorial Completo de goleiro aí Que eu já postei lá Que eu ensino certinho Como é que você faz Pro seu goleiro Ir pra área Ok? Então vocês fazendo isso ó Vou até trocar de batedor Aqui pra dar tempo ó Olha lá Pode ver que tá o Ilharão Gustavo Henrique E Rodrigo Caio na área Tá os 3 Entenderam? Deu pra ver aí? Agora galera Mais uma dica aqui De escanteios Vocês tão vendo aqui Tô com o Everton Ribeiro Abre um pouquinho aqui tá? Saindo da pequena área Aí eu vou no L Aponto L E coloco sempre ali Pequena área Como eu já ensinei vocês Pequena área Tá bom? Aí você vai Se você joga pelo L É na seta Sempre lembrando isso Pra você colocar ali Na pequena área Ok? Aqui ó Enche um pouquinho A mais da metade Colocando curva Pra dentro da área Vai aqui ó A para de cabeça Pro seu outro jogador Ainda dei um pouquinho De sorte Ainda que desviou Mas a bola ia sobrar Pro Bruno Henrique Ali de qualquer forma Entendeu? Cruzou Fez exatamente como Apareceu aí No controle pra vocês Tirei um pouquinho Da pequena área Tal Nas táticas ali De ataque do escanteio Coloquei pequena área Pro meus jogadores Todos irem pra pequena área Bola Foi um pouquinho A mais da metade Da força Colocando curva Fechando pra pequena área Vai aparar Dando passe de cabeça Tá bom? Pro seu próximo jogador X Tocou Vai sobrar pro outro Do de primeira Chuta Beleza? Essa foi a primeira dica E a mais simples Agora uma outra cobrança Pressionou pra cima O jogador vai dominar Dá um espaço E chuta Muita gente faz isso aí Também Claro que o jogador Tem que ser bom no chute Pra poder pegar dali Muitos jogadores Ainda mais no online Eles marcam sempre Dentro da área Esquecendo esse jogador Que fica ali Fora da área Então É uma ótima dica aí De escanteio Pra vocês Beleza? Vamos pra próxima dica aqui Aquela Manual Que eu faço em live Agora rapaziada Nossa cobrança manual Como é que eu faço Galera? Eu fecho Bastante aqui Onde eu quero mirar Seguro o L2 Tá bom? Você pressiona o L2 Assim Segura ele Aponta pra cima Como eu jogo na seta Eu tenho que apontar pra cima Na seta Tá bom? Antes você coloca Pequena área Tá bom? Ali nas táticas de ataque L2 Pressiona pra cima E o bolo Tu vai encher quase A barra de força toda Viram? L2 Pressionado Pressiona pra cima Eu jogo na seta Então eu pressiono pra cima Na seta Se você jogasse pelo L Se você joga pelo L Você vai fazer isso Assim Exatamente desse jeito Que tá aparecendo aí no controle Segura o L2 Pressiona pra cima E a força no bola Vai praticamente toda Você pode ver Que a barra de força Ela ficou até amarela Não foi nem verde Como é o normal ADR Mas por que Que a barra de força Ficou amarela? Porque é um chute manual Tá bom? Tá sendo uma cobrança De escanteio manual Essa daí Tá? Sempre Muito importante Colocar ali nas táticas Pequena área Pelo menos é a que eu mais curto Tá bom? Pequena área aí Nas táticas ali De escanteio E sempre muito bom Você mandar seus melhores Cabeceadores pra área Daquele jeito Que eu ensinei lá No plano de jogo Tá bom? Bota o seu zagueiro Pra área Lembrando que se você quiser Chamar o seu goleiro Pra área Tem um vídeo aí Tutorial de goleiro Que eu explico tudo Sobre goleiro E falo sobre isso também Tá? Vou dar mais um exemplo Aqui pra vocês Rapaziada Agora aqui Vamos repassar pra vocês Tudo que a gente explicou Mas agora com um pouco Mais de calma Porque botamos aqui No modo treino Pra poder explicar Mais tranquilo Então galera Lembrando Tá? Você joga pela seta Você vai vir No L Aqui ó Apertou pro lado Você vai escolher Qualquer uma daquelas Táticas ali Se você quiser Eu sempre uso A pequena área Tá bom? Aí aponto pra baixo Se você joga Pelo L É na seta Que você vai fazer isso Ok? Tá bom? Todas elas eu coloco Pequena área Tá? Pra não ficar Nenhuma dúvida Pra vocês Tá? Agora aquela Primeira ó Tirei um pouquinho Da área Né? Enchi ali um pouquinho A mais da metade Curva Aparou Pra dentro da área Sempre vai sobrar ali Tá? Na grande maioria das vezes Vai sobrar com o jogador seu Tá bom? Claro Se você ganhar Essa bola no alto Tá ó Pequena área Curva Ó Tá vendo? Seu jogador sempre vai ganhar ali Tá vendo? Vai ganhar Vai aparar Vai fazer o passe Pro seu outro jogador Ó Mais uma vez Ó Ó Luizito Aí ó Tão vendo aí Tá bom? Agora Aquele escanteio Pra tu bater Pro teu jogador Que tá fora da área Você vai apontar Pra ele Você vai colocar É sempre bom tu colocar Pequena área aqui Pro seus jogadores Tudo entrar ali na pequena área E os jogadores Da zaga adversária Virem pra marcar Esses jogadores Que entraram na área Achando que você vai bater lá Você pressiona o L2 Ó Segura ele Aponta pra cima Eu jogo pela seta Então eu aponto pra cima Na seta Se você joga pelo L Você vai apontar pra cima No L Assim ó Tá bom? Aí ó Pressiona pra cima Mira no seu jogador Ó Enche até um pouquinho A mais da metade Ó A bola vai lá Dominou E bateu Entenderam? Agora A próxima Né O nosso escanteio manual Deixa eu bater pro gol Daqui Nosso escanteio manual Sempre Nas táticas de escanteio Pequena área Seus jogadores todos Pra pequena área Bem fechado Aqui ó Segura o L2 Pressiona pra cima Por onde você guia Seu jogador Tá? E a força do chute Aí foi até tudo Agora Tá vendo? Foi tudo Agora foi Eu enchi tudo Se você quiser encher tudo Você pode encher tudo também Mas eu prefiro Não encher tudo Pequena área Ó Pressionando pra cima Agora o Luizito Errou a cabeçada Tá vendo? Mais uma vez Ó Bem fechadinho Pequena área Espera o jogador Chegar na área Ó Ó Pressionando pra cima Ó Ó o Griezmann Viram? Muitos nos perguntam Aí nas live DR Por que Que se eu escanteio Você enche tudo E a bola não vai pra fora Vai ali no meio da área É porque Eu bato ela manual Ó Cruzamento manual É sempre manual Ah como é que eu faço Pra cabecear pra baixo? Pra você cabecear pra baixo Você tem que cabecear E apontar pra baixo Tá? Se você quiser E o jogador Claro ele tem que tá Bem posicionado Pra poder Bater pra baixo Tá bom galera? É galera Esse foi o nosso Tutorial de escanteios Aí rapaziada Se vocês quiserem A gente traz um tutorial De escanteios Mais completo Mais complexo Até pra vocês aí Porque se eu fosse trazer Mais dicas aqui De escanteios Que ainda tem É O vídeo vai ficar muito grande Não fica legal Ninguém consegue assistir Um vídeo muito grande De tutorial Então se vocês quiserem Deixem aí nos comentários Tá? Qualquer dúvida Também pode deixar Nos comentários Que eu posso demorar Um pouquinho pra responder Mas eu sempre respondo Vocês aí Só peço um pouquinho De paciência Se quiser nos ajudar Aí mano Deixa seu like aí Que é muito importante O seu like Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Grupo de whatsapp E muito mais Pra mais pessoas Ficarem cientes aí Do nosso tutorial De escanteio Que eu espero Poder ajudar você E seus amigos E muitas pessoas Então eu conto Com a sua ajuda Pra esse vídeo Chegar ao máximo De pessoas possíveis Se não for inscrito Do canal Gostar do nosso Mil de conteúdo Quiser acompanhar E quer ficar por dentro De todas as novidades No mundo do EFootball PES 2021 SISO Update Se inscreva aí embaixo Onde está escrito Inscrever-se Depois que você se inscrever Você ativa o sino E coloca todas as notificações Beleza galera Mais uma vez Quero muito agradecer você Que assistiu o vídeo Até aqui Que deixou seu like Que compartilhou Que se inscreveu Muito obrigado mesmo É sempre uma honra Ter a presença de vocês Aqui no nosso Humilde canal Beleza galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixe nos comentários É isso aí Um abração E tchau tchau galera Fui Um abraço Tchau 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 Tchau